Como é que é pessoal? Estamos aqui na Lisboa Against League, só falta estupro. Vocês podem ver aqui atrás a mesa dos youtubers, ali ficam uns 10, aqui ficam o resto dos youtubers todos. Isto neste momento está vazio porque é hora de almoço e é pausazinha que nós temos para almoçar. E agora vamos também sentar-nos ali outra vez para ver o pessoal. Está aí tipo o maluco, tipo o street. Street! Está tudo a me dizer a gente. E nós estamos a mostrar aqui as caixinhas. As paredes de Minecraft. As caixinhas são muito interessantes. São o ponto mais interessante desta situação. São paredes de Minecraft. Estão aqui pessoas das visionagens de Minecraft. Mas hoje já viste, o gajo que pensou nisso é mágico. É uma ideia. Tipo caixinhas. Não é caixinhas, é quadradinhos Minecraft. Chama-se? Ciclagem. Ciclagem. É tipo faz as divisões basicamente das secções. Ciclagem. Ciclagem. E é isso. Sério desert? Web com web? Pau! Isto é uma amostra de chinês, original Chinese. Mas estás a filmar uma original. Bacante. E é isso. É tudo amigos. Está aí o pessoal todo. Agora viemos do almoço. Vamos sentar-nos. Como eu já estava a dizer. E amanhã sexta-feira é outro dia. Sábado. Espera-se que seja o dia com mais pessoal aí a vir. Sábado e domingo. Mas sábado o mais forte. Por isso conto contigo. Espero que apareças se ainda não vieste. Já passou muita gente. Passou muita gente de manhã. E penso que tem tudo para passar. Ué. Ué. Pips. Está a ser fixa amigos. O Suspiro vai mostrar algumas imagens. Possivelmente de tudo. Um pouco. E... Quer dizer. Até posso ir dar aqui um... Mostrar o que é que vocês têm aqui. Tem aqui a expositor da Global Data. Tipo. Não sei. Tive de PCs a jogar LOL. E não sei o que é isto. Oculus Rift. Poison. Poison. Global Data. Aqui. Do nosso lado direito. Do meu lado direito. Temos ali Asus. Jogo. Desde que basicamente é onde vai acontecer a confusão de PCS e de não sei mais o que. Mas... Eu curtia jogar. Não curtiam. Eu curtia de fazerem 5 contra 5 youtubers. Era uma cena épica. Se calhar o pessoal ia se bancar e ia ver e tudo. Era uma cena fixe. Não sei. Asus é isto. É uma grande parte de... da cidade da Situeja. Aqui deste lado temos a Gamarchop. Gamarchop também. Com os seus produtoszinhos bacanas. Contos contos para vocês todos. Aqui deste lado. Temos que aqui... O pessoal daqui a jogar uns contra os outros. Aparece. Não sei do que. Mas já. Aqui está aqui a WTF. WTF. Ali tipo cenas para comer e tal e tal e tal. Fisga down. Ali o Rico Ricardo. Amigos isto é aqui. Um resumo muito breve do que é que vocês podem encontrarem. Muito rápido. Aqui mais coisas para vocês jogarem. Puffs para se sentarem. Ai já comentaram. Puffs. E agora aqui a parte da Playstation. Aqui a parte dos carros. Volantes. Quem curte de volantes. Experimentar aqui as simulações. A parte mais retro. A parte de... Ali tem um palco. Playstation amigos. Playstation. Aqui com um grande palco. O maior palco aqui da C2. Está aqui representado no vídeo. Liga Playstation.pt. Não sei o que é que se vai jogar ali. Aqui os VR. Toda a gente quer experimentar. Um. Dois minutos. Teve uma. 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 Um. 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 Star 2 e 4. Next. A action foi o que saiu há pouco tempo. Star 2 e 4. Aqui tem Need for Speed, Amigos, Assassin's Creed, e Drive Club, os 3 jogos. Basicamente isto é um resumo muito... curto. Mas dá para perceber o que é que vocês podem esperar aqui. Aqui tem uma parte dos Avengers Games. Wii U, Nintendo. Star Wars. Destiny. Aqui é a parte mais comercial, sendo de vendas de roupas, de roupas, comidas e etc. Um parte mais. Acho que está tudo mostrado, Amigos. É mesmo só para dizer que vamos fazer uma partida de CS 5 contra 5 YouTubers. 5 contra 5 YouTubers. E sabem onde é que nós vamos jogar? Neste palco. Oh my god. Oh my god. Vamos jogar neste palco. Consegue DJ. Vamos fazer um competitivozinho. Aquela malta ali daquele lado. Vocês vão ver? Vamos fazer um competitivo. Já está a instalar aqui o CS. E... Minha equipa é... O Rick, o Street e o Ricardo Esteves. Está aqui, mas só que não está. Vamos ver o que é que dá. Vocês depois dizem o resultado. Vamos lá. Street. Diz-me lá como é que foi aquele jogo. Sérgio. Foi uma cena simples. Vem acabar sendo virtual. Uh... Yeah. Estamos a jogar numa equipa. Eu, o Seals. Destaques, Rick. E o Paulo Pai. E o Paulo Pai. Sérgio. Contra. Somos equipa de Moves. Que não metemos CS no canal. Nem muito menos. O McHark. O McHark. Contra. Shipper. Ultimate. Dazer. Knight. Knight. E o Master. E o Master. Zé. 16, 11. 16, 11. É inferno. Ganhámos o quê? Na primeira ronda... Na primeira volta estava... Na primeira volta estava 13. 13... 13, 3. Não, impossível. Não, 13, 2. 13, 2. Matemos a 14 e depois... Até fizemos 13, 2. Depois a CT. Foi mais difícil. É mais difícil. Mas é completamente diferente. Jogámos com ratos diferentes. Com ratos diferentes. Sem tapete. Com fones diferentes. Sem comunicar. Aquilo não andava bem para comunicar. Não sei nem porquê. No nosso conhecimento tem UTS. Pode-se falar. Aqui não. Existe os fones ajustados com um som muito curto. Aqui ajustamos... Vejo a rata ajustado com o pé. A sensibilidade dos pedões. Eu não tinha pedões do rato. Não tínhamos o teclado. Não tínhamos o rato. Mas pronto. Jogámos todos com as mesmas coisas. Por isso também não é por aí. Jogámos todos com as mesmas coisas. Mas o Sita. O Sita chegou com o tapete. Eu vou na boca. Vês? E é isso. E hoje o dia está feito. Não é? Estreito. E amanhã é outro dia. Fui! Fui!